Música Fala galera, filmes contigo, aqui falando do intro dessa vez para um vídeo para vocês Muito divertido de Pokémon Futuri, é a série que vocês vão pra caramba Então eu vou deixar aí o seu beijo, um like aproveitando, um segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora Então só você ir lá e me seguir, depois você volta aqui para o vídeo Arrasta um pouquinho para baixo e se inscreve no canal apertando esse botão vermelho aí embaixo E do lado dele vai ter um sininho para você ativar, que é muito, mas muito importante Para você receber todas as notificações aqui do canal Mas olha só gente, estamos aqui hoje no Pokémon Futuri E não se esqueça de passar aqui no canal as 11 e as 5 horas Que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal gente E olha só, estamos aqui, só que dessa vez não estou com o Luke Porque o Luke foi procurar algumas placas para mim aqui ó Umas placas desse Pokémon aqui, muito legal É essa aqui de... eu consegui só 3 só até agora Mas eu tenho certeza que o Luke vai conseguir mais para mim Pelo menos é o que eu espero né É, tudo bem A gente pode... Ai, você achou o Nitro Você achou o Nitro velho Cadê o Nitro? Cadê o Nitro? Você parou para dar uma batalhada Você correu para cá, parou para dar uma batalhada e continuou Mas tudo bem Eu sei que o Nitro... o Nitro... o Nitro... o cara... o pior de... o pior de... o pior da minha vida, Nitro... eu fui sequestrado Nitro... Como você foi sequestrado? Como você foi sequestrado? Por quem que você foi sequestrado? O M me sequestrou E ele fez isso com a sua roupa? Não, esse aqui foi porque eu tropequei os cactos Meu Deus do céu, mas o que ele fez? Ele cuidou dos meus pokémons Tatou deles Deixou eles bonitos Deu comida Calma, ele... 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 Por que você está chorando então se ele cuidou dos seus pokémons e tudo? É porque eu passei ali no caminho e tinha uma cebola Acabei pisando em cima e estou chorando Caramba É... É... Calma, explica melhor Como assim? Você... Tava... comigo... há uns dias Aí você foi na convenção de... de... de líder de ginásio, não foi? Isso! Só que eu tava indo... eu tava indo... Tum, turu, tu, tu, tu... Aí do nada... o... o moço falou pra mim assim ó... Ô Donatello... eu tenho umas Master Ball pra você de graça Eu falei... hum... parece suspeito Eu vou ir! Daí eu fui... e acabou que eu entrei numa vó E eu não vi mais nada e acabei entrando no castelo dele O cara te ofereceu... calma, calma... e por qual o motivo ele te capturou e cuidou dos seus pokémons? O que que é... é o spa pokémons? O que que é isso? É... eu não faço ideia dentro Mas o cara é uma boa gente boa Me deu um chazinho até Deu um chazinho? Ele deu um ch... Como assim ele deu um chazinho pra você? É... ele falou assim ó... então vamos conversar aqui Só que eu não lembro muito bem o que ele falou Só que eu lembro que ele mandou eu dar esse negócio pra você aqui ó... Esse negócio... o que que é isso? É uma... é uma case de... 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 insígnia! Pra que isso aqui? Ah... Pra você colocar a insígnia, né? Meu... desunido... Ah tá... eu acho que... Como é que faz pra colocar aqui agora? Pera aí... agora... Agora isso daqui é complicado que eu não sei também Ele falou pra mim que se eu abrisse aí eu ia cair um raio na minha cabeça Eu acho que era mentira ele também Ah agora tá explicado! Isso aqui não é meu! Isso aqui é seu Donatello! Tá escrito aqui Donatello! É... então devolve aí pra mim! Eu acho que ele deu pra mim! Eu sou escolhido! Muito obrigado! Ele... Eu acho que ele deu uma pra mim e pra você ó... Toma aqui outra! Ah tá! Então tá bom então! Não... mas ô Donatello! Calma aí! Ó... deixa eu... deixa eu tentar ver aqui! É Donatello também meu querido! Isso aqui não é! Calma! Dei eu errar fora e me engano! Eu tô olhando aqui na minha backpack! Pera aí! Não, 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 não! Ô Donatello! Ó... faz o seguinte! Olha só! Eu não quero esse negócio aí! Depois eu vejo que eu faço com esse negócio aí! E deixa eu te falar uma coisa Donatello! Mas eu achei! Eu não achei agora que eu achei que você vai dispensar? Então vai! Dá pra mim! Deixa eu ver! Ah tá! Agora esse aqui é meu! Agora é meu realmente Nito! Pronto! Agora sim! Realmente! Ah esse daqui é meu mesmo! Ah! Ah! Que legal! Eu só consegui as 8 agora! Tá! Tá! Me explica melhor como isso aconteceu Donatello! Esse negócio que você falou do... Do... O Emity capturou... Então! Eu tava... Eu tava indo como eu falei pra você né! Master Ball de graça! Eu falei! Meu Deus! Vou capturar todos os atos! Aí... Eu acabei aparecendo lá no castelo dele! Só que eu não lembro muita coisa! Parece que ele fez alguma lavagem pra mim no Vortac! Eu não lembro muito bem! Ah! E aí? Só que eu lembro que ele ensinou o Zeca a falar alguma coisa lá! Tá! E co... O Zeca a falar? Como assim? O Zeca! É... Cê... Cê... Cê gosta de mim? Eu sei, meu! É... Zeca? Ele não sabe! Ele não sabe! Zeca! Como cê... Zeca! Como assim? Cê não gosta de mim? Eu sei, meu! Calma! Eu... Peraí! Ele aprendeu a falar! Eu não sei! Ele é! Deixa eu perguntar uma coisa pra ele também! Peraí! Ô Zeca! Cê tá bem, Zeca? Eu não sei, meu! Ele só fala isso agora! Ele tá louco! Ele não sabe de nada! O que tá acontecendo? Não, não! Ô Zeca! Cê lembra o que ele fez com você? Eu não sei, meu! Ele aprendeu a falar isso! Mas tudo bem! Ô... Donatello! Calma aí, calma aí! Como você escapou de lá? Desse lugar? Então, eu lembro que eu tava conversando com ele. Ele falou, agora volte pra lá. E eu falei, ah, então eu vou saber onde que é o esconderijo dele. Aí do nada caiu um raio na minha cabeça. Como assim? Sabe que isso aí tá parecendo muito louco, né? Isso aí. Nitro, você acha que eu ia estar mentindo com você? Eu não tô falando que você tá mentindo, mas tipo assim, tá estranho. Tipo assim, você do nada caiu um raio em você. E aí? Então, eu até achei que ele tinha a sua proposta. Eu falei, meu Deus, faz meu Pokémon ficar ultra aí, entendeu? Mas eu acho que nada. Entendi, entendi. Só que eu lembro que ele tinha falado pra mim que... Eu não podia falar nada mal dele, assim, senão ele ia ficar sabendo e ia cair um raio na minha cabeça. Ah, mas isso também é besteira. Você acha que... Como que ele ia fazer? Calma, isso aqui é mais bravo. Calma, Zé, você tá bravo aqui. Mas eu acho que é brincadeira aquele bobão lá, eu acho que... Meu Deus, até parece aquele bobão. Tá uma biga! Meu... Meu... Meu Deus do céu! Entra com os hábitos, corre. Você escondeu algum lugar aqui, Nitro. Como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso? Não, não, não. Ele deu alguma coisa pra mim? Alguma coisa? Tipo, ele falou alguma coisa pra mim? Eu não sei, porque... Sei lá, tipo, ele falou comigo pela televisão. Ele, do nada, sequestrou você? Ai, calma, deixa eu tentar lembrar. Ele tava falando que ele tinha escolhido alguém, algum escolhido pra tentar batalhar com ele. Agora, eu não lembro direito, Nitro. Não tem como entender. Ah... Será que foi um chá que ele me deu? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, velho. Ele me deu... Calma, calma. Você chegou lá e ele não deu nada pra você? Nada. Ele deu só esse negocinho aí. Ah... Essa bolsinha. Ah, tá, entendi. Não, olha só. Ô, Donatello, inclusive, eu tenho aqui, ó. É... Esse negócio aí, essas placas aqui que servem pra invocar o Arceus. Salve, Arceus, Salve, Arceus, Salve, Arceus. Salve, Arceus, Salve, Arceus, Salve, Arceus. Que você sabe da lenda do Arceus? Essa lenda... Nito, como? Essa lenda aí é muito velha. Deixa eu colocar aqui, ó. Salve, Arceus, Salve, Arceus, Salve, Arceus. Salve, Arceus, Salve, Arceus. Tem que falar Salve, Arceus toda vez que coloca a placa também? Também, porque senão pode ser Salve, Arceus, Salve, Arceus, Salve, Arceus, Salve, Arceus. Pode ser... Alguma coisa aqui, não. Pode causar alguma coisa, né? Deixa eu dar o Salve, Arceus, Salve, Arceus, Salve, Arceus. Pronto, pronto. Coloquei mais três aqui. E o Luck, ele foi lá dar um jeito de conseguir mais algumas, né? Falta só... Bem, eu consegui cinco, né? Então falta só doze só, né? É complicado. É... Falta pouquinho. Não, falta pouquinho. Falta muito pouquinho, ô Donatello. Mas, calma, ô Donatello, ele não me deu nadinha. Você foi lá e não me deu nada? Calma, deixa eu tentar lembrar. Deixa eu tentar ver no meu inventário aqui. Ah, ele tinha dado um negócio aqui. Ele tinha dado um ovo, só que daí eu falei... Gente, o Nitro come o dia inteiro. Pra quê que ele vai querer assar um ovo? Entendeu? Um ovo? Como assim? É pra fazer um omelete? O que que é? Ele quer que eu entre em forma? Eu sei que eu come. Calma, 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 que eu tô lembrando. Calma, eu tô tentando lembrar. Calma, calma. Calma. Tá. Ele falou que eu era muito bonito e perfeito. Quer dizer, calma, espera, espera. Eu tô lembrando. Eu tô achando que o Donatello, ele tá... Sofreu o cantado do negócio, mas tudo bem. Calma, e me dá esse ovo então, me dá. Cadê? Calma, ó. Eu tenho uma trade machine aqui, vamos ver. Calma aí. Que ovo? Olha só. É um ovo estranho. Calma, troca, troca, deixa eu ver uma coisa. Isso aí é um ovo pokémon. É sério? Sim. Isso aqui é um ovo pokémon. Então, peraí. Pode ter qualquer pokémon aí dentro? Não, pode ser qualquer um. Pode ser até o Kurama. Pode estar aqui dentro, o filho do Kurama. É o amiguinho dele. Nitro. E se tiver a Magikarpa? Falando nisso, você acredita que eu achei CG quando eu tava lá na convenção? Olha o que eu achei. O que você achou? Uma Magikarpa Dourada. Exatamente. Faz sentido, né? Você é o líder do ginásio de água. Inclusive, a gente conseguiu agora um ovo. E esse ovo aqui, se eu não me engano, pelo que eu lembro, é só você sair correndo, você começar a correr, que é o seu negócio. Você consegue rachar ele. Você consegue chocar ele, né? É, só que tem que dar bastante, não dá. É muito chato. Mas tudo bem. Ô, Dona Tela, eu tive uma ideia. É o seguinte, eu queria tirar uma revanche contra você. Você quer brigar com o cara que falou com o Amy? Ô, Dona Tela, você pode ser o cara que brigou com o Amy, mas, mesmo assim, eu não sei se você ganha de mim, não. É, eu... Vamos ver. Vamos ver. Esse tempo que eu fiquei fora, eu quero ver se você está... Calma, você tá com o seu Insignia aí ou não tá? Vamos saber. Você quer... Eu sempre ando com o meu bolzinho de Insignia, né, amigo? Ah, então tá bom, então. Ó, vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou tacar aqui, ó, o meu... Começar... Não, não. Você começa, você é o líder de ginásio, caramba? Então, é verdade. Mas, peraí, não. Nós temos que tacar junto. Tá bom, tá bom. Eu não tô no meu ginásio. Sem fora das regras, hein? Vai, vai, vai. Eu vou tacar um aqui, vai. Pode ir. Um... Vai, três... Calma, calma, calma. Esse ovo aqui não pode batalhar. Peraí, eu tenho que escolher outro. Deixa eu ver qual... Nossa, é verdade. Tem... Tem... Tem um trade aqui, ó. Por que tem... Por que tem um computador aqui no meio do deserto? É porque tinha... Não, é porque tinha um defensor por perto aqui. Entendeu? E... Um cara tava... Eu tenho só uma Magikarp. Defensor de Arceus? É... É, deixa quieto. Eu tenho só uma Magikarp aqui. Vamos batalhar com vocês aqui mesmo. Então, vamos lá, então. Tira o meu Pokémon do seu negócio aí. Tira o meu Pokémon. Ó, depois tem que trocar. Devolver o meu Pokémon. Tá bom. Eu não vou. Vamos lá, vai. Vai, vai, vai. Taca aí. Tá bom, então. Vamos ver. Vou com isso aqui mesmo. Vai, vamos lá. Dessa vez aqui, gente, eu estou mega confiante. Esse Cupcake, ó. Vai levar um Dragon Rage na cara dele. É, mas você sabe que... O Guairades é de água, né? E esse aqui é de planta. Só que ele tem ataque dragão, né? Toma aí, ó. Ah, meu amigo. Eu não ligo. Eu não ligo. Vai. Já vai. Então você quer brincar, então? Você quer brincar, então você vai levar aqui um Mystical Fire na sua cara. Agora ferrou. Quer brincar com ele? Ah, não. Vamos brincar. Não faz isso. Vamos brincar. Nossa, tá forte. Ah, eu peguei meus Pokémons. Você ficou aqui, ó. Três dias fora aí. Lá com o M lá. Spar Pokémon aí. Não sei o que você tá fazendo. Que ódio, velho. Nossa, eu mandei o errado. Era pra mandar o Zé. É, porque tá. Foi dessa vez. É, mas nunca é a vez dele. O Kurama é muito forte. Não vai dar. Kurama. Só o Kurama sozinho pode combater qualquer Pokémon, meu querido. Ah! Então vamos ver se mata o seu ovo. Cê acha que o meu Pokémon... Ele só sabe como é dado comigo. Por que que cê tacou o Pokémon? Por que que cê tacou o Pokémon? Caramba. Combinamos antes. Agora o lendário. O mais forte de todos. O Shiny. Até meu ovo ganha desse dano. Mas tudo bem. Eu vou invocar isso aqui só de sacanagem também. Zapdos. Acabe com ele e mostre o seu poder. Como assim, seu Zapdos? Com apenas dois Pokémon eu ganhei dele. Então. Então é. Lembra daquela esfera lá? Não, mas... Ô Donatello, para de sacanagem disso aqui. A gente é amigo e você tem que dar pra mim um negócio. Eu não tô muito... Na verdade eu... Eu vou falar que eu não acredito muito nessa história, mas não tem como não acreditar também. Tudo rasgado, tudo negoçado, hein? E agora. Finalmente. Ganhamos a nossa segunda insígnia. Mas o mais importante foi que a gente ganhou um ovo Pokémon. Eu não sei o que tem nesse ovo aqui. Pode ter qualquer Pokémon. Pode ser um Pokémon lendário. Pode ser um Pokémon normal. Pode ser um Pokémon voador. Eu não sei. Pode ser algum Pokémon. Eu não sei qual que é. Porque a gente não sabe. Foi o M que deu isso aqui pra nós, né? Vai que o M tá de sacanagem com a nossa cara e... Sei lá. Deu um mamar de carpa pra nós. Mas... Se for isso... Se for isso... Se for isso... Eu vou caçar ele... Até esse castelo dele aí, Smargetain. Mas tudo bem. Ó, vou colocar aqui, ó. No meu estojinho Pokémon. Que deve ser pra alguma coisa. Não sei, ó. Tem duas. Agora tem duas insígnias. Faltam apenas seis insígnias. Pra gente completar e finalmente tentar derrotar aquele safado, aquele M lá. Pode ser certeza que a gente vai conseguir derrotar esse cara, ok? Mas, gente, olha só. Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijo no like. Compartilha com meus amigos. Um grande abraço. Valeu, falou e tchau.